Olá, eu sou o André Malte e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, lia da série Canto 8. O Canto 8 trata do poder de Zeus, o Deus que é chamado em Homero várias vezes de o pai dos deuses e dos homens. Pai, claro, não porque todos são filhos dele, mas porque ele é a autoridade maior nesse mundo patriarcal. Essa autoridade já está lá na abertura da Ilíada, quando Homero faz referência ao cumprimento do plano de Zeus. Está no assentimento dado a tétis no canto 1 e no controle geral que ele tem, quando quer, sobre as ações de figuras humanas e divinas. É esse controle que ele reafirma aqui no começo e ao longo do Canto 8, de um jeito que não vemos em nenhuma outra parte do poema. E olha que Zeus se manifesta em 17 dos 24 cantos da Ilíada, algo que não acontece com nenhuma outra divindade. Por esse ângulo, portanto, os acontecimentos que acompanhamos em Troia são, no final das contas, fruto de um plano de Zeus, da sua vontade, daquilo que ele determina que deve acontecer. Assim como os reis, figuras masculinas também, devem, teoricamente, ser seus representantes no plano terreno. Mas engana-se quem conclui a partir disso que os personagens são marionetes nas mãos de Zeus. Uma das grandes qualidades da Ilíada é mostrar que esse controle superior não é uma marra, porque não elimina o drama das liberdades e decisões humanas. Ou para dizer de um outro jeito, a Ilíada, com seu plano divino, acerta ao mostrar como nós agimos condicionados, ao mesmo tempo, por nossas escolhas e por limites que parecem impostos de fora. É ao acompanhar as relações dos seus dois grandes heróis, de Aquiles e de Heitor, com Zeus, que esse épico nos faz experimentar essa sensação ambígua de potência e impotência, que é nossa também. É um novo dia de combates que vai começar no início desse canto oito, mas esse dia não vai ser longo, ao contrário daquele que veio um pouco antes e durou do canto dois ao sete. Aqui a ação começa com o raiar da aurora e termina com a chegada da noite, tudo num só episódio. E aqui Zeus, reafirmando seu poder, retoma seu plano inicial, que desde o canto dois parecia meio esquecido, com Aquiles ausente. O plano, para quem não se lembra, é dar vantagem aos troianos e assim fazer com que Agamemnon se retrate com o herói que desonrou. Homero, ao esquecer, entre aspas, por um tempo esse plano, conseguiu expandir o alcance do seu épico, como se tudo o que veio narrado por ele desde a metade do canto dois, fosse uma grande e necessária digressão. A construção da fortificação em torno das naus gregas, no final do canto sete, já era, porém, meio que um anúncio de que, mais cedo ou mais tarde, a ausência de Aquiles nos combates acabaria cobrando seu preço. Essa constatação chega no canto oito, com Zeus retomando as rédeas da ação. Como ele faz isso? Dando repetidas demonstrações do seu poder, seja produzindo trovões, raios e relâmpagos, seja usando sua balança para pesar destinos, seja ainda mandando sua águia como sinal, seja até mesmo anunciando as ações futuras. Mas nenhuma dessas atividades de Zeus é mais importante do que a imagem da corrente de ouro que ele constrói logo no começo, quando reúne todas as divindades e discursa diante delas. O objetivo da convocação é dizer que não quer ver ninguém ajudando gregos ou troianos, sob pena de apanhar e ser levado de volta ao Olimpo, até mesmo ser atirado no Tártaro, a penitenciária subterrânea onde ficavam os deuses. Tão abaixo do reino de Hades quanto à distância do céu e da terra, como o próprio Zeus diz. Quando alguém fala em Tártaro, a gente se lembra da Teogonia, o poema de Exíldo que narra como Zeus conquistou o poder depois de derrotar os titãs. É nesse épico também onde se descreve como eram essas profundezas do mundo onde ficavam presas as divindades contrárias a um novo líder. Não, aqui na Ilíada ninguém corre de fato o risco de parar no cárcere do Tártaro. Trata-se dos deuses olímpios, a família de Zeus. Mas só para garantir que a ameaça é para valer, ele fecha o discurso dizendo que se uma corrente de ouro fosse suspensa do céu e todas as divindades fizessem força em uma ponta, não só não conseguiriam puxar Zeus, que estaria sozinho na outra, como ele seria capaz, assim que quisesse, de puxá-los todos juntos e deixá-los dependurados. Tão maior era a sua força. Dizer o que em resposta a isso? Todos ficam quietos, menos Atena, que reconhece o poder do pai e a necessidade de, por hora, manter em distância da guerra. Ainda assim, ela disse que gostaria de dar um ou outro conselho aos gregos e Zeus, para nossa surpresa, responde que tudo bem, tranquilo, ele quer ser sempre gentil com ela. No momento em que lemos isso, nos parece um recuo horrível para quem queria demonstrar força e poder, mas talvez essa resposta Atena seja um sinal ainda maior da sua convicta superioridade. Afinal, mais para o final do canto, Zeus não vai aliviar para ela. Pois é, o exercício do poder, para quem o conhece por dentro, prevê manobras retóricas desse tipo, ainda mais, como é o caso, se a filha nasceu da própria cabeça do pai, uma espécie de sonho máximo patriarcal que Zeus e Atena encarnam. O que acontece daí em diante? Primeiro Zeus vai sentar no alto do Monte Ida para ver o que ocorre em Troia, enquanto os exércitos voltam a combater. Passa-se um tempo e ele saca sua balança de ouro para pesar os destinos de gregos e troianos. O prato dos gregos baixa e o dos troianos sobe, sinal de que o plano previsto no canto I agora vai, porque quando um prato baixa, como baixa aqui o dos gregos, ele aponta para o Hades, ou seja, para a morte. Zeus aproveita ainda para trovejar e lançar um raio na direção dos gregos, que captam a mensagem e se apavoram. Na sequência, com Aitor já se destacando do lado troiano, Nestor se vê em apuros e acaba salvo por Diomedes. Mais um trovão e um relâmpago de Zeus mostram que a balança virou mesmo, e é preciso recuar, mas Diomedes resiste com medo de ficar com a pecha de covarde, até que novos relâmpagos confirmam a superioridade troiana, sob a liderança de um Heitor confiante. Hera tenta convencer Poseidon a interferirem juntos no combate, desafiando as ordens de Zeus, mas não tem sucesso e se conforma em incitar sozinha a Agamemnon a uma reação. O chefe, curiosamente, faz uma prece aqui a Zeus, perguntando se o Heitor os destruiria de vez e recebe, através de um voo de águia, o sinal de que os gregos no fim seriam salvos, o que reanima o exército. Quem se sobressai agora é Teucro, o irmão do grande Ajax, um exímio arqueiro, como o Ândaro. Mas não demora e Zeus volta a dar figura a Heitor. Hera e Atenas se reúnem e pensam de novo em tomar alguma providência para ajudar os gregos, mas Zeus as vê e manda a Iris brecar a iniciativa. Elas recuam e Zeus volta ao Olimpo, onde reafirma perante as duas deusas o seu poder. Hera reclama e é aí que Zeus prediz o que vai acontecer, não importa o que elas façam. Heitor vai avançar até aqueles voltar para vingar o seu querido amigo, Pátroco, que será morto. Assim está previsto e decretado, diz Zeus, que volta a lembrar, à guisa de conclusão, que os dissidentes acabam presos no Tártaro. A noite chega e Heitor se sente confiante, o mesmo Heitor cuja chama de esperança vinha sendo alimentada desde o canto 6. Tão confiante que no seu mais longo discurso em todo o poema, manda o exército não voltar para a cidade e acender fogueiras para acampar ali mesmo, na planície. É um sinal. Depois de idas e vindas, está tudo pronto para começar o desastre para valer na Ilíada. E aqui Homero parece usar um recurso que é frequente na tragédia, pintar um cenário bucólico logo antes da reviravolta para acentuar o contraste ou a ilusão. No caso, o que ele usa no final desse canto 8 é um simile para falar das muitas fogueiras troianas acesas. Ouçam. Tal como quando as estrelas do céu surgem no entorno da lua brilhante, reluzindo com brilho manifesto, quando os ventos dissipam-se no éter e no horizonte os picos das montanhas e promontórios se tornam visíveis, em meio aos arvoredos e no céu abre-se a vista imensidão do éter, com todas as estrelas reluzindo e o coração do pastor se contenta, de tal maneira e em tal número havia, entre os navios e as correntes do chanto, muitas fogueiras troianas acesas, iluminando as muralhas de Ilion. É um trecho lírico, no meio da épica. Aliás, existe um fragmento de safo cujos elementos lembram essa passagem. Não tem como a gente não sentir algo bom, fogueiras que brilham como estrelas a luzir num céu com lua cheia. Mas a gente sabe, é a paisagem com que pastor algum pode se contentar com Troia sendo sitiada. O canto vai terminando e fica a pergunta, por que Zeus anunciou o que vai acontecer? Vale lembrar de novo que Nailia Danada era novidade para quem ouviu o poema. Logo, Zeus não é o pai do spoiler. Mas Zeus tem tudo a ver com a tragédia que vai ser vivida pela dupla Aquiles e Heitor. Da perspectiva dos personagens, faz parte se iludir e não saber o que está à sua espera, logo ali. Da perspectiva de quem lê, porém, é fundamental termos a exata noção do que vai acontecer e podermos acompanhar, compadecidos, horrorizados, identificados, como eles marcham sem desconfiar em direção à própria ruína. Claro, não precisaríamos de Zeus para nos contar, se já conhecemos a história. Só que isso ajuda a suscitar lá na frente aquelas perguntas que estão no centro da melhor barra pior das tragédias. O quanto colaborei para minha própria derrocada? O que dependeu da minha vontade e o que de uma força maior? Como esses diferentes elementos se articularam? Tudo estava fadado a ser assim? Ou poderia ter sido diferente? São as perguntas que Aquiles e Heitor vão se fazer. Só que tarde demais. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.